Uma casinha no mar As estrelas e a lua virem cada dia Acompanhar a cor do mar Para contar aquela história de nós dois Voltei pra lá outra vez Conto que a tarde tá sempre aqui de repente Eu só podia pensar no seu corpo Naqueles seus sonhos tristes Quando você disser meu amor Sem poder se entender O que disse o seu sonho E também seu coração Foi a noite, o mar Foi a lua A ilusão de regressar Para se não sofrer mais Voltei pra lá outra vez Conto que a tarde traz sempre aqui de repente Eu só podia pensar no seu corpo